Chiri de bota do ver o peso com atrativos do amor Transforma essa blusa do Manolito em uma da Pitbull Carrapatinho, agarradinho, pop que é pop que é bum O vermo pra pegar o busão, pop que é pop que é bum Absoluta é uma marca incomum Mas a mágica se faz colando a calça no bumbum Faz a chapinha, piercing no umbigo, uma melissa que é bom Junte isso tudo e teremos então princesa do pop Estefane é top, princesa do pop que é bum